Mais de 25 milhões de reais serão investidos em unidades de conservação no estado do Pará. É o projeto Terra do Meio. Quem tem os detalhes pra gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Este projeto é uma parceria entre o governo brasileiro e a União Europeia. Ele vai ser colocado em prática até o fim de 2014. Quem tem mais detalhes é Trajano Quinhões, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Trajano. Como vai funcionar essa parceria entre o governo brasileiro e a União Europeia neste projeto? O projeto Terra do Meio é uma parceria, é uma doação da Comunidade Europeia ao governo brasileiro e é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará. Ela visa três grandes objetivos. O primeiro objetivo é estruturar as unidades de conservação que fazem parte do que nós chamamos da região da Terra do Meio. São 11 unidades de conservação. O segundo objetivo é implementar, constituir um mosaico dessas 11 unidades de conservação, federais, estaduais, de diversas características. Temos reservas extrativistas, parques nacionais, florestas, estações ecológicas. As 11 unidades de conservação são muito diversificadas. A ideia é constituir um mosaico nessas unidades de conservação e implementar um modelo de gestão integrada para esse conjunto de unidades. E o terceiro grande objetivo e importante é incentivar o desenvolvimento sustentável na região, incentivando o uso econômico das unidades de conservação de uso sustentável. Agora são 10 milhões de hectares nessas 11 unidades de conservação. Por que essa Terra do Meio é estratégica para o governo brasileiro e para o Brasil? A Terra do Meio reúne paisagens e ecossistemas únicos e raros. Isso por si só já justificaria a conservação dessa região, de partes dessa região. Mas além disso, esse conjunto de unidades de conservação são 10 milhões de hectares, em uma região inteira de 28 milhões de hectares, que é um maciço, que é um contínuo de floresta com alto grau de preservação e que sofre grande pressão por estar na região. Existirem três importantes rodovias na região, a Transamazônica, a BR-163. E é uma região que, fora dessas unidades de conservação, tem intenso uso econômico, de agricultura e tem histórico de desflorestamento, de desmatamento importante, ainda que declinante nos últimos cinco anos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado.